Para este trabalho você vai precisar de uma folha de papel, uma folha quadrada, e vai fazer algumas dobras no papel. Primeiramente vai dobrar o papel unindo ponta a ponta. Fazer uma dobra ao meio da folha ligando ponta a ponta. Em seguida vai desdobrar a folha e unir as outras duas pontas, essa e essa aqui. Vai dobrar a folha ao meio unindo esta ponta a esta e esta a esta aqui. Em seguida vai fazer algumas dobras no papel conforme está indicando aqui o vídeo. Veja, primeiramente esta dobra e depois esta dobra. Esta dobra precisa ser feita em todos os quatro cantos. Da mesma forma aqui. E as outras duas pontas. Veja como ficaram as dobras. Em seguida nós vamos fazer as seguintes dobras. Nós vamos juntar as pontas, como está mostrando aqui, desta forma. e nós vamos fazer dobras nestes quatro cantos. Vamos fazer as dobras nestes quatro cantos. Veja. este lado também uma dobra para dentro, formando o canto da caixinha. Veja como está ficando. da mesma forma no outro lado. Vamos fazer a dobra para dentro. E também a dobra para dentro, formando o outro lado da caixa. Veja como ficou. Veja como ficou uma caixinha muito interessante. Então, você pode utilizar esta caixa para colocar miudezas, bijuterias, enfim, fazendo duas iguais, uma será a tampa e outra será a caixinha. Veja como ela fica. Muito interessante, muito útil para vários trabalhos, para guardar miudezas, para presentear, enfim, veja que lindo. E aí